A gente continua nesse grande evento aqui do SINAP, né? Hoje, dia 11 de agosto, dia do advogado, dos advogados, né? A você, advogado, advogada, vai estar nos acompanhando, é claro, depois, porque esse programa está sendo gravado. Mas, de qualquer forma, um feliz dia para todos aí. E sorte para todos, e vamos que vamos. Vou conversar agora com o doutor Luiz Eduardo Bassi, advogado, está aqui para conversar com a gente. Doutor, como é que está? Tudo bem? Olá, Claudinei. Tudo bem, você? Muito obrigado aí. Quero, primeiramente, agradecer aí o convite. Também parabenizar aí aos advogados, advogadas. Agradecer aí o sindicato, né? Agradecer também o meu amigo doutor Laércio Esteves. E, enfim, parabenizar aí todos. Essa bela profissão, né? Seja para quem já está na área com muita experiência, seja para quem está começando, seja para quem está estudando também. Hoje o doutor atua em Curitiba. Em quais são as áreas que o doutor atua hoje? Então, Claudinei, eu atuo no Paraná, né? Mas, na realidade, nós atuamos aí no estado de uma forma geral. E atuo aqui, o escritório fica em Curitiba. Há 15 anos nós estamos aí atuando na advocacia. E atuamos nas áreas aí da previdência, atuamos na área do direito civil, que engloba direito de família, que engloba contratos, que engloba financiamentos. E também nas áreas aí do direito do trabalho, né? Tanto empresarial quanto funcionários, enfim, em geral aí. O senhor fala essa área de, por exemplo, existem pessoas que hoje são propriedades. Vou puxar o assunto aqui, doutor. Existem pessoas que hoje já moram numa propriedade há 30 anos, 40 anos. Estão lá. E não sabem se um dia vai ser documento, se não vai ser documento. Essa pessoa precisa de um advogado urgente, né? É, interessante essa observação, né, Claudinei? Porque, veja, a pessoa que mora há muitos anos num lugar, ela tem ali a questão da posse, né? E essa posse, dentro do direito civil, tem um artigo, uma lei específica, que vai dar o direito dessa pessoa poder mostrar que esse tempo todo que ela esteve ali, se preencher aqueles requisitos da lei, ela pode bater na porta do Poder Judiciário ou também utilizar dos recursos fora do Poder Judiciário, que também é possível, para ela poder obter aí os direitos dela em relação a essa propriedade. E aí, uma questão interessante, Claudinei, que nós levantamos a respeito de patrimônio, é justamente o seguinte, quanto vale você regularizar o seu imóvel? Se hoje, né, essa pergunta sua é muito pertinente para quem está numa condição dessa, poxa, a pessoa morou lá, como é que fica, de repente, os herdeiros dessa pessoa, por exemplo, né, Claudinei? No caso de uma separação, por exemplo, o casal mora há 25 anos, os dois moram naquela residência, se separam e daí, né? Exatamente, olha só, aí nós vamos para uma outra situação que existe um direito, é importante regularizar para poder avaliar, poxa, e agora, partilhamos ou não essa situação, esse bem, esse patrimônio que, afinal de contas, se moraram, cuidaram e estão lá, preenchem os requisitos daquela situação que a lei permite, vamos lá, vamos o quanto antes regularizar a situação para poder fazer essa divisão e é patrimônio, é um bem, é dinheiro, é isso aí. As dúvidas, lógico, elas são enormes, né, porque hoje nas grandes metrópoles, esse assunto e esse tipo de bairros, né, construído a partir disso, são inúmeros, né? Por isso que a gente sempre fala, todo mundo precisa de um advogado, né, doutor? Com certeza, né, eu... Não é só aquele negócio, aprontei ali, posso ser preso, eu preciso de um advogado, não é só aquela coisa, ah, eu não paguei uma passão alimentícia, vou precisar de um advogado, também, né? Mas não é só isso, né, doutor, o direito é... tem várias formas de atuar no direito, né? Com certeza, Claudinei. O advogado, ele... eu digo que fazendo uma comparação com a medicina, existem remédios para tirar ali a aflição daquela situação que o cliente nos procura. Então, nós, advogados, nós procuramos estudar, nós procuramos desenvolver exatamente a situação de cada cliente para poder entregar da melhor forma possível, para a pessoa poder saber que ela pode ter o seu direito. E a justiça, Claudinei, aproveito para falar que a justiça no Paraná, no Brasil, de certa forma, ela é muito boa. Nós temos uma justiça boa. Então, assim, você que muitas vezes pode ter passado por uma experiência, o advogado faz muita, muita, assim, ele faz uma diferença muito grande na hora do trabalho. Então, procure saber os seus direitos e procure, claro, um advogado. Eu encontro o doutor Luiz Eduardo Bassi hoje na internet como? Então, você encontra lá com a Bassi Advocacia, no Instagram, no Facebook. Nós temos também o e-mail, que é o contato, arroba bassiadvocacia.com.br. Siga nas nossas redes sociais. Nós temos o telefone, que também tem ali o WhatsApp, é o 997126630. Há 15 anos nós estamos aí trabalhando, estamos entregando confiança na realidade e transparência, que é o que o mercado, que é, vamos dizer assim, quando eu chamo de mercado, eu chamo de respeito. Respeito ao cidadão, né, que vai bater as portas de um escritório e ele vai ser muito bem atendido. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo à nossa festa e seja bem-vindo ao SINAP também. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez. Agradeço a todas as pessoas que estão aí nos bastidores do sindicato, fazendo um trabalho e buscando aí sempre divulgar, buscando trazer algo que cresce, que desenvolve a advocacia. Então, muito obrigado e parabéns a todos aí do sindicato e sucesso a cada dia que passa. Muito obrigado. Valeu, gente. Voltamos com mais. Já, já. Peraí. Programa SINAP no ar. Direto da casa do advogado.